Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu falo essa intro o tempo inteiro e encho o saco, mas eu falo. Eu sou o Yo-Kai. E esse vídeo aqui é um FD de uma série. No caso, a série se chama Britânia. Ela tem duas temporadas. Vou falar um pouco sobre a série. Eu queria falar sobre um tema específico da série, não sobre a série. Porque é trampo de falar sobre a série como um todo. O plot é amplo. Tem duas temporadas. Mas a série em geral é a seguinte. Tem os romanos e tem o povo inglês, bretão, celta ou geral, o povo mais tradicional, que mora na Inglaterra. E os romanos, numa época mais ou menos depois de Cristo, um pouquinho depois de Cristo, estão expandindo o seu território, o seu império. E expandem para as ilhas britânicas. E esse é o plot geral da série. É a invasão da Britânia por Roma. E tem um general em específico que ele tem... Enfim, o problema é que é uma série mística. É uma série de humor negro e mística. E um tanto quanto mágica, fantasiosa, mas no sentido muito interessante. Não no sentido aberto, no sentido espontâneo, de estar tudo descarado as coisas. Mas tudo numa psicologia, numa tradição cultural, junto com crença, junto com mito. Que dá vazão, de fato, com coisas estranhas que você não sabe se são poderes ou apenas algum tipo de transe químico ou transe psicológico. No sentido de que o povo bretão, o povo celta, é composto de druidas e de pessoas místicas. De pessoas que trabalham com acesso aos deuses, por vias espirituais. E tem toda uma tradição mitológica ali de demônios e deuses e de entidades e de homens. No caso, um pajé, um próximo disso, que é um emissário. Que recebe as ordens divinas, as ordens astrais e é a voz da existência, ou a voz da natureza na humanidade. Para guiar os celtas, para guiar os druidas por um caminho específico. E nisso eles estão sendo invadidos pelos romanos, o que é bizarro. Eles estão em guerra contra os romanos. O exército celta, o exército inglês é insignificante. É muito frágil. Só que eles não querem, os romanos não querem aniquilar eles. Eles querem que eles paguem tributos, que eles se tornem meio que uma extensão do império. E tem toda uma política entre matar um pouquinho, tomar posse, tomar controle. Tomar a terra praga como o império romano. E ao mesmo tempo que a interação da cultura deles tem que ser permitida e não permitida. E é todo esse jogo meio que na zona cinza, onde os druidas conseguem e têm influência sobre os romanos. No sentido de eles manterem as tradições culturais e não se submeterem. E também de não pagarem, porque são vilarejos e dispersos no território. Não tem uma união, digamos, de reino nos bretões. Então é muito complicado pra Roma dominar esse território. E não adianta ter poder militar. O poder que domina a cabeça ali, de acordo com a mitologia da série, é a fé. É a fé expressada pela cultura e a fé expressada pelos laços mitos, de mitos, mitológicos, dos druidas em geral. Então, pra você conquistar a Bretânia, você tem que conquistar os deuses. Os deuses que os bretões, ou que os celtos e os druidas acreditam. Então, como é que você guia de um deus? E essa é a pergunta, a questão da série. Um general romano, que é uma entidade maligna dentro da... Ele meio que se torna um semideus também, uma entidade maligna nesse território. Um tal de Loca, que vem ali pra trazer o caos, pra trazer eu não sei o que. Porque tem toda uma mitologia que vai sendo contada pouco a pouco na série. E ele, de fato, começa a interpretar esse papel de deus mítico, deus da destruição. Só que estrangeiro, no caso, ele é um romano. E vai todo esse interligamento entre os reinos mais bem-constituídos. Os reinos, de fato, que tinha, de fato, exército dos celtas. Que são destruídos, ou entram em conflito com o exército romano. E fica toda essa linha tenue, onde você tem que derrubar o emissário. Que é um tal de... Nem lembro o nome agora. Um carequinha, cheio de tatuagem. Que é o emissário druida. Você tem que derrubar o emissário dos deuses. Você tem que fazer pacto com o submundo dos deuses. Na segunda temporada, principalmente. E é uma série extremamente bem bolada, no sentido de ter o timing certo. É uma série tão mágica, e ao mesmo tempo tão banal, que você não sabe se acredita ou não que aquilo é magia. É muito humor britânico bem encaixado. E essa é a pegada de Britânia. Para além de ser essa série de guerra que não é guerra. E de guerra mística. E de guerra psicológica. Principalmente de guerra cultural. E é muito interessante. É muito interessante. Aí a segunda temporada muda algumas coisas. A primeira é o conflito mais direto. Conflito armado. E a segunda é um conflito mais espiritual. Onde tem uma espécie de messias, ou ascensão numa garota. Que ela seria a libertadora dos celtos. A libertadora dos druidas. Tipo um rei Arthur da vida. Aquele que vai afastar o inimigo. Afastar os perigos. E tem todo o treinamento dela. Tem todo o arco dela de ela ser uma espécie de Harry Potter da vida. Que tem uma profecia em volta da realidade dela. E é insanamente divertida. A série é muito boa. E até passar as imagens para vocês darem uma olhada. Enfim. Como eu faço em geral. Para vocês verem no Google. Quem não viu. Quem vê. É uma boa ver. Só tem duas temporadas de nove episódios cada temporada. Aqui é a primeira temporada em geral. Onde tem essa rainha. Que ela também. Enfim. É uma rainha mais solidificada dos reinos celtos. E ela acaba caindo. Para Roma. E aqui mais a segunda temporada. Onde temos o general romano. A menininha. Que é a Harry Potter da vida. Que vai aprendendo as técnicas para ser a messias. Ou a libertadora do povo. E esse cara aqui que se torna uma entidade nova. Que vem para auxiliar o general romano. E para ir contra o próprio mestre guru dos druidas. Que eu esqueci o nome. Esse aqui é o mestre dela. O mestre da menininha. Que eu também esqueci o nome. Eu não lembro o nome dos personagens. Se quiser ver o nome e ver. Que é esse de personagens aí no Google. Vocês veem. Eu estou mais recomendando para quem não viu. Quem já viu sabe do que eu estou falando. Também tem isso. Mas o que eu queria falar dessa série. E eu sei que eu não deveria ter rolado para falar isso. É a frase da segunda temporada. Onde eles elaboram a seguinte coisa. Eles falam exatamente isso. Que a vida é sobre três coisas. Esse é um debate entre o guru. Entre o pajé central lá. Dos druidas. Que ele fala que a número um. É que tudo nasce e que tudo morrerá. É uma coisa bem naturalista. Onde tudo que nasce se transforma. Tudo que se transforma decai. E tudo que decai morre. Isso é um dos princípios. O segundo princípio, o número dois. É um princípio extremamente epistêmico. Tudo que você vê. Tudo que você ouve. Tudo que você já aprendeu. Tudo à sua volta. É uma mentira. De acordo com um lado da moeda. E de acordo com o outro lado da moeda. Isso é tudo ou é uma verdade. Ou seja, é tanto uma mentira quanto uma verdade. E essa é a pior. E é a que você pode se concentrar para debater. Se tudo que você vê. Tudo que você ouve. Tudo que você aprendeu. Tudo à sua volta. É mentira e verdade. O porquê mentira e o porquê é verdade. Primeiro, ele é mentira porque você não é você. Você faz parte do ciclo. Você faz parte da existência. Então, você não tem como se descolar. das coisas para entender a verdade absoluta delas. Então, tudo aquilo que você vê é uma ilusão. É uma mentira. É um véu. Entende? É como se você estivesse vendo o palco e as cordas. Mas você não consegue ver a realidade das coisas. Então, ouvir as coisas. Aprender as coisas sobre os outros. Ou o que os outros dizem que as coisas são. O que eles veem e transmitem para você. Tudo que está à sua volta. Que nem necessariamente é transmitido pelos outros. Mas a natureza em si é uma mentira. Porque você se decompõe e você se desintegra no processo do meio da natureza. E é uma verdade porque você está no meio da natureza. E está em processo. Só que dependendo do poder exercido sobre você. Ela é uma verdade ou ela é uma mentira. Ou seja, dependendo da cultura. Dependendo do estigma. E do guia que te guia. Do guia que te... O que é o norte, né? A pessoa que está ali instruindo você. Como um membro da sociedade. Isso se torna ou verdade ou mentira. Se você acreditar e seguir os passos daquele guru. É uma verdade. Se você duvidar dele e seguir os passos naturais. E tentar se igualar a esse guru. Ou seja, igualar o nível de espiritualidade que ele possui. É uma mentira. Então, se você andar seguindo o guru. Seguindo os líderes. Seguindo as pessoas. E não tendo consciência. Não tendo uma espécie de autonomia. Um pensamento por si mesmo. Você vai acreditar nas verdades da realidade. E vai acreditar nas verdades que são postas pelas pessoas. Mas essas verdades. Pelo líder espiritual. Que já está iluminado. É uma mentira. Então, as verdades que ele te propõe. São mentiras. E quando você estiver iluminado igual ele. Você entende que tudo é mentira. E que você vai propor as mentiras. Para que elas se propaguem de maneira cultural. Como mitologia. Como tradição. E isso vai ser verdade. Então, vai ter essa ambiguidade. Você propagar é uma verdade. Você entender é uma mentira. Isso é lindo. E isso é lindo. E é difícil pra cacete. E a série propõe isso de maneira extremamente interessante e poética. E com um humor muito imenso. O humor é muito bom. E a terceira coisa é a pior delas. Porque não tem resposta. É uma insanidade no meio do mistério. É exatamente a vazão dessa segunda coisa. Essa segunda coisa na realidade. Quando ela não tem nem o líder espiritual. E nem aquele que segue o líder espiritual. É o caos. A terceira coisa é a fantasia pura. É o mistério puro. E também é onde não tem mais razão. Onde não tem mais nenhum tipo de sanidade. E é magnífico. Essa é a proposta que eu queria debater. Dessa série de duas temporadas. É só isso. Eu não queria nem falar muito da série. Porque como vocês viram. Eu não fiz um roteiro. Eu não planejei falar sobre a série. Eu planejei falar sobre essas três coisas que é posta na série. E uma outra coisa também. A profeta. A messias. Ou o Harry Potter da vida. Que não. O Harry Potter. Que está na profecia. Que a esperança. Ela dignifica-se como a figura da esperança. E a esperança. Na série. Só pode ser. Tem uma metáfora. De ela ser a prodígio. Por quê? Porque a esperança. É filha de um pai cego. Para você ter esperança. Você não pode enxergar. Para você ter esperança. Você não pode conhecer. Para você ter esperança. Você tem que estar na ignorância. E a esperança. Que é a salvadora. Que é a menina. Ela é filha de um pai cego. Na história. E ele foi cegado. Então. É uma metáfora linda. Também. Para você conseguir acreditar. E sobrepujar as barreiras. Você tem que ser tolo. Você tem que ser completamente ignorante. Você tem que ser uma pessoa completamente. Que não tem noção da derrota. E você vence. Porque você não pode perder. Então. Você tem que ser cego. É a sua esperança. É a sua guia. É a cegueira. E isso é lindo também. E a série tem um monte dessas tiradas filosóficas, epistêmicas, mitológicas. Junto dessa tradição pesada de deuses e de crenças. E de todo esse conflito cultural com uma outra cultura. Com outros deuses. Com outras crenças. Que está dominando uma cultura inferior militarmente. Mas equivalente culturalmente. E é essa a série Britânia. Eu acho bacana. Se vocês verem. É só 18 episódios até agora. E não sei se vai ser boa a terceira temporada. Mas as duas primeiras temporadas. Tipo. Ótimas. Ótimas temporadas. Uma ótima série. Com umas sacadas de direção. Uns reviravoltas. Umas tiradas mesmo. De humor. Assim. Muito bom. Muito bom mesmo. E essa é a minha recomendação dessa série. Vejam se puderem. Se não puderem. Não vejam. Paciência. Mas é legal pra caramba. Esse conteúdo de pensamento. De reflexão que a série propõe. E é isso que eu debati aqui. E é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até o próximo vídeo. Falou.